Fala aí pessoal, beleza? Continuo com mais um vídeo e mais um vídeo do FIFA Ultimate Team O FIFA 14 E esse aqui é o meu time Meu time está bem mais forte do que antes, do que o último vídeo Dessa vez eu comprei o Juan Mata Apesar que ele não é aquele jogador muito bom, né? Mas ele é bem caro Eu paguei por ele foi 33.500 Ele vale por volta de 40.000 Coins E eu peguei ele por esse valor no leilão, né pessoal? E também comprei outros jogadores também Eu comprei o Müller Müller? É Müller na verdade Müller, não é? Que mula que eu sou Eu comprei o Müller Deixa eu ver quem mais Comprei esse volante aqui, o De Rossi E também veio o Huntelar Que eu comprei pelo FIFA Points, né? E veio ele no pacote Deixa eu ver quem mais aqui Também veio esse zagueiro aqui Ver esse vorme Esse carraço E esse cara aqui que eu não sei pronunciar Eu vou tentar, né? Cardoso Coutinho Ver uma par de cara Que dá pra fazer um outro elenco, pessoal E eu tô curtindo esse meu elenco Eu tô achando bem bacana Estou curtindo bastante E o foco desse vídeo não é falar do meu elenco Mas sim falar sobre a compra de Coins, pessoal Muitas pessoas acabam comprando Coins Para melhorar o elenco, né pessoal? Só que muitos perguntam se isso aí é correto, né pessoal? E eu digo que essa prática não é uma prática legal, né pessoal? Porque a EA Sports, sei lá, proíbe a compra de Coins E se você for pego comprando Coins A sua conta pode ser banida E você é obrigado a parar de jogar seu FIFA Então eu aconselho a não comprar em Coins, pessoal E também tem a parte ética, né pessoal? Isso é bem chato, né? É bem chato você ficar tirando vantagem por cima das pessoas Porque a maioria tenta comprar um jogador na raça mesmo, pessoal Lutando mesmo, é... Lutando não, jogando, né? Na verdade Ganhando várias partidas Tentando fazer Trade também E de várias formas É possível você montar um bom time Sem precisar comprar Coins E eu acho assim que comprar Coins Eu não posso dizer se é algo errado ou se é certo, né pessoal? Mas vai da pessoa também, né? E... É antiético, né pessoal? Comprar Coins e começar a ter vantagens Sobre os outros Que não compram, né? Sendo que é uma prática ilegal, né pessoal? Mas também tem uma prática que... É considerada ilegal pela EA Que não é tão antiética Que é o Auto Buyer Auto Buyer, quer dizer Que... É um programa que ele faz a compra automática de cartas no FIFA Ou seja, você vai... Vai pegar uma carta Você vai indicar sua carta lá no seu Auto Buyer, né? E você vai colocar o valor máximo que você quer pagar por essa carta E o valor que você quer que esse programa vende pra você essa carta Então... É... Com esse programa Ele vai achar o mais rápido possível A carta com o menor valor, né? O valor que você colocou lá no... No programa E a carta com o menor valor Ele vai comprar E também vai vender Ou seja, ele mesmo faz o trade pra você De forma muito fácil e muito rápida E não tem ninguém mais rápido do que esse programa, né pessoal? Porque é software, né? E não tem como ser mais rápido do que ele E dessa forma você acaba ganhando Pera aí... Opa! Você acaba ganhando na... Nas vendas Então... Essa é uma forma de você conseguir muitas coins Sem precisar comprar De algum site aí E além disso, pessoal Esses sites aí usam... Uns esquemas Cara, meu Deus Eles usam gerador de coins, né pessoal? Por isso que eles vendem tanto E... E também, pessoal Vale lembrar que Gerador de coins Nenhum deles Mas nenhum mesmo Dão certo, pessoal Isso aí é tudo mentira É... É só... Uma forma de... Scamers Roubar a sua conta E pior que Muitas pessoas caem, né? Nessas roubadas aí De... De usar... Gerador de coins Pra gerar moedas E acabam perdendo a conta Porque... É... Caiu em... Roubada, né? De scamers E acaba perdendo a conta Perdendo moedas Perdendo em tudo Então, pessoal Nunca caem nessa roubada Passaram Que... Não existe esse tipo de... De batota, né? Como muitas pessoas falam, né? A única batota que dá certo É o Auto Buyer E ainda tenho esse de confiança, né pessoal? Apesar que eu fiz um teste Com o Auto Buyer Só que eu... Eu não comprei ele, né? Eu usei mesmo Pra um teste E realmente ele funciona, pessoal Eu vi lá que funciona Só que pra funcionar corretamente É... É necessário ter a licença do programa E... A mesma não tenho E também eu acho muito... Muita falta de sacanagem Fazer isso, né pessoal? Porque de certa forma Vai estragar o mercado, né? Vai perder aquela graça, né? Aquela disputa, né? Que tem... Nos leilões, né? Tipo... Você manda um lance O cara manda outro lance E... Com essa... Com essa Auto Buyer aí Auto Buyer, quer dizer Nossa, Auto Buyer Que merda Com essa Auto Buyer aí Auto Buyer É... Acaba Quebendo o mercado, né? É... As máquinas que acabam Atuando no mercado, né? Ou seja Os softwares, né? E... Nossa, também eu dei E acaba perdendo a graça, pessoal O jogo fica chato E... A graça do... 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 Do FIFA acaba, pessoal Então, também não é... Não é bacana qualquer coisa, né? Não é bacana fazer Auto Buyer E também tem outra batota que... Você pode aumentar... O... O valor do... A duração do leilão Por exemplo Seu leilão está... O seu leilão está faltando... Uns 10 minutos pra acabar Você pode chegar lá E aumentar pra 20 Ou você pode mesmo até diminuir O tempo do seu leilão Isso aí também é uma outra tática Uma outra técnica de Auto Buyer Caramba Então, pessoal É... Não vale a pena É bom não fazer isso Que vai acabar com o jogo O pior é que os BR faz muito disso, né, pessoal A maioria dos BR Sei lá Eles gostam da facilidade, né? E eles fazem muito disso Infelizmente Incrível E goleiro bom não tem medo de sair do perto do adversário Deixa eu tentar ter atenção com o jogo aqui Porque eu falando e eu comentando e jogando não dá muito certo Nossa, que foi isso Que pé doente, meu Tava com uma doença ali no pé Ó o goleiro Bugano Aí Lave... Ou Laveze... Sei lá quem topou Cavani aqui Cavani aqui Vai, time Dá pra empatar, meu Primeiro tempo ainda Só se tomar outro, né? E agora eu vou tomar outro, que merda Ah, não teve nem como, né? Chegou o Eto'o ali Que nem um... Que nem um louco ali Que nem um cachorro louco Chegou cabeceando a bola ali Não teve nem como, né, pessoal? Cês viram que... O lance ali já era propício para... Marcar esse gol Só que eu não posso deixar dessa forma Porque... Se não vai virar goleada Vai ficar feio, né? Fica muito feio mesmo E vou ver se essa formação vai resolver, né? Pelo jeito ele consegue sair Ele consegue pressionar muito Minha saída de bola E ele também deixa uma boa return Uma boa return Ali no... Na... Nas áreas ali deles Na área deles, na verdade Vou lá tentar fazer alguma coisa One mata E eu tô pensando seriamente em vendê-lo Comprar com outro jogador Eu não curti muito o futebol dele Só paguei dinheiro Muito dinheiro Digo isso porque Todo esse dinheiro foi... Foi fruto de... Muitas horas de jogatina Eu acho que não valeu Tanto a pena Assim, pessoal Pra você que está começando um time Começando agora Seu Ultimate Team Eu... Aconselho você a comprar Nossa, que golaço Eu aconselho você a comprar o... Você a comprar FIFA Points, né, pessoal? Por que isso, pessoal? Porque... Enquanto você monta um time Sempre será necessário você pagar contratos, né? Toda hora você terá que pagar contratos Pra não acabarem E isso aí, pessoal, é... Vai gerando uma certa despesa Porque você não tem muito, né? Você ganha na partida E já gasta no... Com o teatro Então, meio que não vale a pena Então, o que ele... Nossa, ai que filha da mãe O que deve ser feito, então? Você compra FIFA Points, né? O mais barato é... É dois reais Vem... Se não me engano... Putz, eu não lembro Na moral mesmo Acho que vem em safe FIFA Points, né? Por aí É, vem em safe FIFA Points, né? Quando você paga... Um pacotinho de... Dois reais E... Com safe FIFA Points Você pode abrir um pacote de ouro E pode vir-se para um teatro Nesse pacote de ouro Nossa, que foi isso, cara? Então... Aí você pode comprar FIFA Points, né? Do qual... Vira... Vários contratos, né? Vira contratos de... Até 28 partidas Contratos de... De ouro e de prata Viram também contratos de manager E... Sei lá Vem uma parte de coisa Que irá ajudá-lo a... A amenizar os gastos Dentro do seu time Dessa forma Você terá mais dinheiro Para comprar jogadores E também investir no seu time Então é uma... Uma boa dica Que eu... Estou dando para vocês Eu percebi isso aí Bem depois, né? Que eu... Sei lá Eu comecei a ficar muito fissurado No... No Ultimate Team, né? Aí eu comecei a comprar Esses pacotes, né? Pessoal E também são as chances De tirar um jogador Raro, assim Um jogador muito bom É... São dobradas, né? Não que seja 100% de chance, né? Pessoal São dobradas as chances, né? Sendo elas muito pequenas Mas você tem maiores chances De tirar um jogador muito bom Como... Como... Neymar Que... Zeno Ronaldo E... Essa parada aí Toma esse passinho Ai... Não... Time... Eita... Sai daí! Caramba, cara Que é me humilhar Acho que não tá grande Não vai sair Tá na cara Que o time tá nervoso É... Tô um pouquinho nervoso, né? Meu time Oh... Caramba Ai, é a minha bola Sabia Bacana Ai, miserável Miserável Caramba Sei não Ei, por trás Não é pra sair não Olha a mão É nem te fichando, hein? Beleza Toma esse passo, filhão Toma essa bola Fala aí, filhão Isso, meu Tony Ramos? Não É o Sérgio Ramos Vai lá Ai, caramba Vai, goleirão Uh... Facilei Facilei demais Não, time Nossa, tô fazendo tudo errado Não Não Você é burro, cara Não faz isso, não Deixa eu ver o que eu faço aqui Sei lá O time tá muito loucão Tá... Sem trozamento Tá com nada aqui Deixa eu colocar essa formação aqui Que eu gosto muito dela Porque ela bloqueia Bloqueia esses passos por cima, né? Não que bloqueia, né? Impede que tenha mais sucesso, né? Certo É, não impede tanto, né? Até que dá uma segurada Aê Você foi, filhão Ah, mas não faz isso, cara Não ferra, mano Pô Pé com doença, mano Eu tenho raiva disso no FIFA, pessoal Quando você... Tá bom Porque... É real, né? Ah, não Eu não acredito nisso Pelo amor de Deus Ah, agora Nem tem que falar, né? Depois dessa daí O goleirão só olhou Somente olhou Que cacete, meu Essa partida aqui Eu não sei não, viu? Tá vendo que eu vou perder, viu? Tô tendo uma fé do caramba Só que eu vou perder Ai, não Olha Olha que rebote, safado Putz, meu Ah, tô tomando um couro Tô tomando um couro bonito Bonito mesmo Mas é isso aí, pessoal Isso aí que é realidade, meu Putz, meu Pelo amor de Deus Olha só que isso Que saculada Que saculada Meu Deus Céu Massaculada Tá louco Que isso, mano Só pegar tudo pra ele Olha só Caramba, meu Olha só Tá 4x1 Eu fiz um gol Nem lembrava Beleza Vamos tentar Vamos tentar Pelo menos Ah, desse jeito Não Não vai dar desse jeito Aê Isso Toma espaço Ah, que que é isso, meu filho? Não Não te ferra não Toma essa Pegue lá Pegue lá O vagabundo Pega, pega O vagabundo Vai lá Vai lá Tá chorando Por quê? Vai chorar? Não aguenta? Pô Esse maluco Manda 4 gols na minha rede Na minha rede Olha que história é essa Manda 4 gols na rede ali E depois quer achar Vem? Olha o Heitor Tirando Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Bonito Tentar pelo menos Isso Oscar Isso, cara Não deu tempo Que isso Mandava ali pro Cavani, cara Que que você tentou fazer, meu filho? Eu não entendi o que ele tentou fazer Eu mandei ele fazer uma pedalada Ele fez isso Pode isso Putz, mano Muito forte Falta de habilidade, time E o time tá bem montado, meu Isso, Dante Ah, vou pausar de novo Que se dane Vai ficar nervoso Mas eu tô nem aí Que se dane Deixa eu ver aqui Que eu faço Pera aí Deixa eu pensar bem Ele tá ganhando pra caramba Ali no meio Deixa eu ver Se eu pude bem observar, né Fazer esse esquema aqui E eu vou tirar Alguns malucos aqui, né Porque não tá rendendo nada Você mesmo, Romata Você não tá fazendo boss nenhuma Nem te vi no jogo Deixa eu ver aqui Vamos lá, então Gomes Quem sabe Ele faz alguma coisa Cavani Tá sumidão da partida Tá pagado pra caramba Da partida Tchau, Romata Falou Falou Você vai ser vendido logo, logo Essa bosta Ai, zica Sai 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 Isso Gomes Isso Nossa, meu Deus do céu O cara joga muito, meu Só que não Cara, Cláudio toma um gol agora Na sobra É legal tomar gol assim na sobra, né Nos rebote Nos bate em rebate Spinball, né Legal Vamos lá Isso Caramba Ali era pra matar, hein Aí o Ronaldo ia falar que Que era necessário ir pro estádio, né Pra se recuperar daquela Daquela lesão que eu queria tomar, né Porque Porque Copa se faz com o estádio, né Não com o hospital, né Fazer o que, né Só que o Salute também não faz com o estádio, né Se faz com o hospital Manda ali Isso Isso Aê Não tem jeito, pessoal Eu vou perder, né Não dá tempo Essa bolinha que eu tô jogando aqui Não dá, não Ó o maluco Fazendo dar um rolê aqui, ó Ó o rolê O rolê que eu tô dando aqui Olha o passe que o cara dá Tá vendo, pessoal? É muito importante ter entrosamento no time Um time muito bem Sei lá Um time forte Não ganha jogo, pessoal Eu sei que meu time até tá bem entrosado Só que só um time forte não adianta Então Prefiram ter um time bem entrosado E um time bem assim qualificado Do que preferirem um time com Um astro e Um pouco de usamento Tentar fazer alguma coisa, né Se ficar segurando ali Ah, então acabou a partida Tomei um sarrafo, né Era pra ter tomado mais, eu acho Eu agradeço sempre por ter assistido o vídeo, pessoal É, peço desculpa pela demora De postar o vídeo Deveria ter postado antes, né E também por não postar tantos vídeos pela semana Eu agradeço por ter assistido até o final desse vídeo É, se curtiu, deixe seu like É seu favorito Compartilhe também o vídeo Comente o vídeo Pra mim saber o que vocês estão achando da série, né E por que eu não trago Outros, outros jogos, né Para, para o canal É, no momento, pessoal Eu estou jogando só FIFA E seria muito contraditório Seria uma hipocrisia Eu trazer Outro tipo de jogo, né Outros, outros jogos para o canal Porque não são Os que eu estou jogando no momento Estou jogando no momento FIFA Então se for pra trazer uma Uma partida feia Apesar que eu trouxe hoje, né Mas se for pra trazer Sei lá Algo feio assim Que eu não jogo Que eu não sei jogar, pessoal Eu prefiro nem trazer Porque, sei lá É melhor não trazer É melhor trazer O que eu estou jogando no momento, pessoal Porque, sei lá Poderia ser meio que Estar procurando Inscritos, né Mas eu não estou procurando isso, pessoal Estou procurando Passar um pouquinho do meu trabalho, né Do meu canal E o FIFA é o jogo Que eu tenho mais jogado Então é o que eu irei trazer Por enquanto E se eu estiver jogando Outro jogo Então eu trarei Trarei vídeo desse outro jogo E assim por diante Beleza, então, pessoal É... Se curtirem, então Deixem aí Esses likes E comentem aí O que vocês acham Dessa minha opinião Eu acho que Sei lá Está mais do que certa, né E é isso aí Se quiserem Alguma gameplay aí Podem pedir Uma boa Que eu faço E se quiserem Sei lá Alguma dica No FIFA Também podem pedir Então foi isso aí, pessoal O vídeo de hoje Espero que tenham curtido Valeu E FA Tchau